Música João Miguel é um ator que foge da obviedade e do estereótipo do galã cinematográfico. Ele é uma das principais caras do atual cinema brasileiro. Suas atuações são coesas e marcantes e revelam um vasto repertório teórico da arte de representar. Começou cedo, num programa de TV na Bahia. Foi palhaço de rua e viu no teatro um laboratório importante. João Miguel é um ator talentoso que deixa marcas impressionantes em todos os filmes em que trabalha, não importando o tamanho de seu papel. Exemplos disso são cinema, aspirinas e urubus, céu de soli e estômago, entre outros. João Miguel é o nosso entrevistado de hoje, no Sala de Cinema. João Miguel, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema e também aos nossos convidados. O Bruno Nondei, jornalista, a produtora Lê Brasil, o diretor e ator Alviz Gamosi e a atriz Débora Aone. João, você é um prodígio, você estreou com nove anos. Como que foi isso? Eu morava no prédio de uma atriz em Salvador, se chamava Nilda Spencer, morreu ano passado. E Nilda me chamou através de uns amigos dela que estavam fazendo uma peça que era o Cavalinho Azul, pra já entrar num espetáculo que estava pronto. Então eu fazia um vendedor de Cavalinho e eu imitava tudo que o vendedor adulto falava. E era no Teatro Castroves e era muito interessante que eu entrei pela plateia, né? Assim, você vinha pela plateia vendendo os brinquedos e ia pro palco, assim. Isso é uma memória bem... E depois você foi pra TV, também, ainda novo, não? Foi, fiz um programa aos 10 anos que era dirigido pelo Nonato Freire, que é um cara dessa geração da Bahia de Teatro e também amigo da Nilda e tal. E o Nonato fez um programa bem legal, na época, que se chamava Bom Bom Show, que era um programa feito com crianças. As crianças meio que recebiam o roteiro e eram apresentadores, a gente sugeria a pauta. O programa era tão bom que durou pouco. Quantos anos você tinha? 10. 10? 10. E nesse começo, teatro e televisão, o que te fascinou mais? Aí eu não fiz mais televisão e eu, com 13, 14 anos, voltei a fazer teatro. Quer dizer, não parei. Continuei fazendo na escola, mas, com 13, eu entrei num grupo mesmo, em Salvador, que eram tantas e tamanhas, da Petinha Barreto, dirigindo. E aí a gente fez até os 17, quando eu fui fazer CAL, Casa de Artes Laranjeiras, no Rio. Agora, no teatro, você entrou como ator e achou que ia ficar como ator mesmo? Nunca pensou, por exemplo, direção, escrever, por exemplo? Não, eu nem achei que eu ia ser ator, na verdade. Durante muito tempo, eu só fui decidir depois que eu queria, com 17 para 18 anos. Era uma coisa que me acompanhava, que eu fazia parte da minha vida. Era um espaço que eu tinha, como um menino normal, que fazia tudo, brincava, jogava bola, não sei o quê, e ia ensaiar. Aquele espaço era sagrado, eu sabia que aquilo ali era um lugar que eu gostava muito. Mas eu não sabia, não tinha certeza se era isso que eu queria fazer. Aí eu fui ser office boy numa agência de publicidade com 16 anos. E aí eu me lembro, com 17 para 18, eu falei, rapaz, eu tenho que fazer isso mesmo. Aí eu fui para o Rio. Onde você estuda? Cal, na Casa de Artes Laranjeiras, que era uma escola, na época, administrada pelo Jan Michalski. O famoso crítico. Crítico, polonês. Um cara que criou uma escola bem legal. E foi importante essa ida para o Rio, porque saio ali da Bahia e vou alugar um quarto. Em Botafogo e fazer a escola de teatro. Então parecia que eu estava em um país estrangeiro. Você vai sozinho? Vou sozinho. E foi muito legal, foi muito importante. Ali fiz vínculos que tenho até hoje. Acho que era um momento, esse final dos anos 80, início dos anos 90, muita coisa acontecendo no país. Ainda não tinha internet. Então era uma outra coisa, a relação com a informação. E aquilo ali para mim foi muito importante. E o adentramento, eu acho, na questão do trabalho do ator mais. De um trabalho mais de pesquisa, pode-se dizer esse nome, mas assim, de encontro com grupos, de fazer espetáculos. Enfim, começar. O bispo de Ganavar. Aí eu fui para a Bahia, filei palhaço de circo mesmo. E aí escrevia num programa, nesse período, para sobreviver também, num programa chamado Black TV, que era um programa voltado para a comunidade afrodescendente e tal. E descobri o bispo a partir do livro da Luciana Hidalgo, O Senhor do Labirinto, que era um livro biográfico. E fiquei abestalhado com a história daquele homem ali. É, sem dúvida, que é um grande personagem. Era palhaço e vivia um louco, um artista maravilhoso, porém louco. Pois é, apesar de que... No limite da catástrofe. Apesar que o processo de quatro anos e meio me mostrou que o que eu queria falar através do bispo não era loucura. Eram aspectos de lucidez, pelo contrário. Porque eu acho que é um cara que viveu 50 anos dentro de um hospício, construiu uma obra do tamanho que construiu, da maneira que construiu, precária, catalogado como louco. E hoje, se você olhar esteticamente, quer dizer, o bispo está junto com a Helio Oticica, está junto com a Lígia Clark, está junto com grandes que estão buscando, que buscaram, que se perguntaram e que adentraram numa questão brasileira também, pode-se dizer assim. E o bispo entrou de uma maneira totalmente inconsciente. Então aquilo ali, como eu era palhaço, me soou primeiramente a questão da ironia da trajetória daquele cara. Foi quase irrisível. Eu falei, pô, esse cara que criava códigos próprios, para você entrar na cela dele, você tinha que dizer qual era a cor da áurea. Você tem que dizer, para entrar na mensagem, você tem que dizer qual era a cor da minha áurea. E se você não dissesse a cor da áurea, ele falou, desculpe, você não foi o escolhido, pode voltar, eu tenho que trabalhar. Quer dizer, um cara que se impôs dentro de um caos, de um lugar, aquilo me interessa, aquilo me diz hoje, inclusive, muita coisa, assim, sobre minhas perguntas, assim. E sobre essa dualidade do ser ou não ser, né, que é essa coisa, o bispo se tornou um artista entrando nessa questão institucional do Brasil, que às vezes é imposta, né, das catalogações, quer dizer, ele era negro, quer dizer, teve um delírio no governo de Getúlio Vargas, quer dizer, então, vai para o hospício. Eu queria saber, assim, você estava falando sobre o lance do bispo, que a gente, muitas vezes, quando faz um trabalho, tem esse mergulho, né, essa coisa vertical nas histórias. E se você, como você lida com isso depois que o processo acaba? Você tem, às vezes, muitas vezes, você tem que mudar de cidade, tem que ficar longe de onde você mora, dos seus amigos, você vai para um outro mundo e, mesmo sabendo que você tem os horários de ensaio, os horários de apresentação ou de gravação, você está totalmente mergulhado nesse, no trabalho. E como que acontece esse desligamento, assim? Eu acho que varia muito de cada trabalho. Eu acho, assim, um trabalho como um bispo, por exemplo, eu saí do bispo e entrei no cinema. Então, assim, eu fiz um outro mergulho, passei a fazer um outro mergulho dentro do cinema. E, de alguma maneira, o bispo continua como um projeto também. E eu acho que tem, varia, assim, como um filme, às vezes, ele acaba mesmo ali, né? Você vive intensamente aqueles dois meses, um mês, quatro meses, e, depois, dá aquela ressaca, assim, mas eu acho que você fica com sede de adentrar de novo, né? Colega, Igor, você não vive dizendo que acha bonito viver em comunidade, bicho? Tem que saber que ninguém é de ninguém. Bote isso na cabeça, mãe, freio. João, você vai para o cinema, o Edgar Navarro faz o Eu Me Lembro e dirige. Como que foi essa estreia no cinema? E ainda mais com o Edgar, que havia trabalhado com você no bispo. A minha participação no filme do Edgar foi pequenininha, né? Como também no filme do Araripe. Foi as minhas primeiras participações. O Araripe, primeiro, até, do que o Edgar, me chamou para fazer o bispo, que ele tinha visto no espetáculo. Então, tem uma senhinha do bispo no filme do Araripe, esses moços. É. E o Edgar me chamou para fazer um personagem de memória, assim, que é um amigo do personagem principal também, mas foi muito rápido. E eu fiquei com muita vontade de experimentar isso também. Eu estava sentindo que estava chegando essa conversa com o cinema, que eu acho que é uma coisa que sempre teve essa paixão muito grande, né? Acho que o cinema é uma linguagem que nos pertence muito, assim, do nosso tempo. E como ator, eu sempre tive muita vontade de experimentar. Isso, de fato, aconteceu com Aspirinas, né? Com o convite do Marcelo. Ah, do Marcelo Gomes. Quando vi o bispo aqui em São Paulo, já em 2003. E quando eu falo do nordestino, eu acho que é legal falar do povo brasileiro em si, da manifestação humana que não está na elite. Você acaba participando dessa, vamos chamar dessa, retomada do cinema baiano, do Araripe, com esses moços, o Cidade Baixa, do Sérgio Machado. Como que foi essa retomada para você? Porque você participa, não são grandes papéis, porém, é o seu começo de cinema e, por acaso, é a retomada do cinema baiano, né? Que não produzia filmes longos há quase 20 anos. Eu acho que é isso. Eu acho que vem tudo num tempo, no mesmo tempo, no tempo do bispo, que eu estava ali também produzindo um espetáculo muito autoral. E aí vem esse convite do Edgar, que é meu parceiro. E aí depois eu sigo, continuo com o bispo. E depois vem o Aspirinas que, de alguma maneira, abre mais, né? Então, eu considero que esteja tudo mais ou menos no mesmo tempo, numa cadência de acontecimentos que vai a partir das coisas que você está fazendo ali no momento. e os amigos também, as pessoas que... Qual é o negócio do moço? O quê? Qual é o negócio do moço? Medicamentos. Qual é o remédio? Se chama Aspirina. Já ouvi falar? Não, não me escuta ali. Marcelo vai te convidar depois, fazendo o bispo aqui em São Paulo, para fazer o cinema Aspirina Zerubuso. Agora, que é a sua, vamos chamar, a sua grande estreia mesmo. Esse filme tem uma grande carreira de bilheteria, indicado para o Oscar, através do Brasil, e te coloca... Nem tanta bilheteria assim, poderia, eu acho que até mais, é de público. Mas teve, né? Mas teve uma repercussão muito grande, como um filme... Semanas em Carca, São Paulo. Era um filme que, muito pequeno, foi um filme caseiro, assim, caseiro, claro, baixo orçamento, dois milhões, mas foi um filme feito de uma maneira muito simples, assim. E ele teve, eu acho que 150 mil espectadores. É, um filme que ecoou muito para fora. Foi um filme que ficou maior do que a gente. Eu tenho um orgulho desse filme. Quer ouvir uma música? O senhor tem rádio? Tem? Quero. Como foi fazer esse filme? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. O processo dele... Eu saio do teatro e vou direto para o cinema. E caio de paraquedas, assim. Ou sem paraquedas, eu acho, assim. E é isso. Desse desejo que já existia e de um roteiro que, quando eu li, eu falei, opa, pô, que legal. É um grande roteiro. Então, eu saio de um teatro muito autoral e vou para um filme também autoral para caramba. Primeiro filme do diretor de fotografia, primeiro filme do diretor, do Marcelo. Uma galera jovem também fazendo ali, que hoje são diretores em Pernambuco. Então, assim, para mim foi uma experiência incrível, porque foi a experiência mais profunda, assim, e que eu nunca tinha experimentado para valer, assim, eu acho, dessa maneira, filmar todos os dias. Foi vertiginoso, assim, e eu não tinha noção nenhuma, né, de luz, de câmera. O mestre, pelo nome da cidade que eu nasci, chama, com a licença, pela palavra, bonança. As cinco casas, uma cruz no meio, uma viva alma, um sol de lascar. Agora, a história do Cinema Aspirinas é interessante porque ele fala de pobreza, fala de violência, né, e fala de sonho. Agora, como que foi o trabalho da construção do personagem, o Ranulfo, o seu? Então, o Ranulfo, eu me baseei em alguns amigos que eu tenho, sertanejos, assim, que eu amo muito, assim, um deles, é, é, coisas que a gente guarda, assim, um Nanego de Lira, que é um ator, meu compadre, sou padrinho do filho dele, tanto que a mulher dele, quando foi ver, falou, o Nanego João Miguel está te imitando, porque tinha uma coisa, assim, de um olhar, eu fui, eu fui me baseando nessa, nessa, nessa coisa, dessa, 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 dessas pessoas do sertão, que tem uma doçura e tem uma rispidez também, quando é preciso ter, né, e fui construído a partir dos ensaios também com o Marcelo, assim, mas de fato, eu acho que o corpo do personagem veio quando eu fui pro sertão, que eu não sabia direito ainda, como me colocar, como andar, como, como construir aquele, e quando a gente chegou na primeira locação, que era a locação do trem, o, eu vi um menino andando, um menino de uns sete anos, assim, ele andava de um jeito maroto, assim, e colocava a mão na cintura, mesmo tempo, ele era firme, e aí eu falei, ó, Marcelo, o Marcelo, é, isso aí. O senhor tem que ficar tranquilo, se é assim mesmo. É, aí, aí, aí. É 30 contos. Caro, né? Mostra, eu não sei a peri não. João, no Aspirinas, tem um momento que eu gosto, pessoalmente gosto muito, que é o monólogo que você faz reclamando, entre aspas, da visão que o nordestino tem quando chega em São Paulo, o pessoal fica mangando com ele e tal. Eu queria saber se você divide dessa opinião do Ranufo, se você também acha isso? E, além disso, se você acha que essa retomada do cinema de Salvador, do cinema baiano, aliado com o cinema pernambucano, que já vem há alguns anos, décadas de 90, para cá crescendo muito, você acha que essa retomada pode ajudar a mudar essa visão do nordestino no cinema? Eu acho que já está mudando, né? Eu acho que, do ponto de vista do próprio nordestino fazendo cinema nordestino, eu acho que o cinema que está sendo feito é para o mundo, nesse ponto de vista. Mesmo quando o Edgar faz o Super Outro, na década de 80, e aquilo ali mostra alguma coisa, e aí depois o cinema pernambucano se potencializa de uma maneira com baile perfumado e fazendo coproduções também, potencializando o Deserto Feliz, nesse sentido político, assim, de uma estética também que está se buscando. Eu acho que o cinema baiano está se retomando agora, de novo, na verdade, com essas produções. Estão fazendo vários filmes agora lá, o João Rodrigo, o Sérgio Machado filmando lá de novo. E acho que esse deslocamento do eixo, eu acho que já acontece. Às vezes, eu acho que o que ainda acontece é o ponto de vista de quem não é nordestino sobre o nordestino, que é uma coisa que veio de muitos anos, que aquilo que a gente está falando, o nosso país é um país hipermoralista e preconceituoso no meio de uma amoralidade também, que os próprios modernistas pontuaram isso de alguma maneira. E acho que isso ainda tem muita coisa a se descobrir, eu acho, sobre esse ponto de vista do... E quando eu falo do nordestino, eu acho que é legal falar do povo brasileiro em si, da manifestação humana que não está na elite, de alguma maneira. Que isso interessou, em algum momento, como veículo, e principalmente, eu acho que no período do cinema novo, assim, que tinha essa questão mais política e que teve um adentramento nessa realidade. E hoje tem um outro tipo de adentramento mais humano, mas a partir das histórias que eu acredito nisso também. Mas eu acho que o país ainda tem isso, assim, eu acho que a gente ainda tem preconceitos, assim. O Milton Santos falava uma coisa maravilhosa, né, que ele dizia assim, o país, a gente não vai conseguir descobrir a gente mesmo enquanto a gente continuar com a lógica do colonizador, com a lógica do que vem de fora. E, às vezes, a lógica sobre esse aspecto do nordestino ou de outras coisas que são mais localizadas, elas são vistas com um olhar muito de fora. E me interessa olhar por dentro, assim. Eu acho que o texto do Marcelo, aquele monólogozinho, que é todo escrito por Marcelo, ali eu não improvisei nada, assim, é uma coisa que diz respeito a uma época, mas diz respeito a um sentimento que é humano, dos preconceitos em si. Eu acho que, independente da raça, independente, mas dependente também. Então, eu acho que essa coisa da complementariedade dá diferença, né? Eu acho que hoje o desafio, hoje, é você poder olhar para o outro e aprender, de fato, alguma coisa com o outro, sem esse negócio de bandeira. Mas é ali, porque o mundo ficou pequeno. O mundo está cada vez mais pequeno. E continua cheio de guerra e cheio de preconceito. Mas tem um negócio aí que eu acho que, falando dessa coisa do nordestino, eu acho que é mais do que isso que os modernistas pontuaram ali e que eu acho que isso foi canonizado, eu acho que tem que descanonizar isso, é humanizar essa coisa. Você adentrar o Brasil e poder contar histórias a partir dos seres humanos, que tem uma variedade de gente não catalogável. de uma maneira individual, mas em coletiva também, mas não, né? É assim. O nordestino só serve de mangação. Juntava o polvinho todo assim e ficava falando. Fala aí de novo, rapaz. Mais um Paraíba. Na verdade, você bota o peixeira debaixo das calças que nem cangaceiro. Você come calã, velho? Aí eu baixava a cabeça. Depois você vai fazer o Céu de Sueli, não é? Que é um outro... Eu fiz logo depois do Aspirina, do Cidade Baixa. Tem aquela ceninha. É, mas falando do Céu de Sueli, que é um outro grande personagem. Você tem um papel em destaque, contra a Senhora do Carimila, e é um filme forte, não? Como que foi esse personagem? Vocês ficam um longo tempo lá em experiência, em laboratório. A gente faz uma imersão com a Fátima Toledo, com o Carim, assim, que era uma coisa que o Carim queria que a gente se impregnasse daquela cidade, porque eu acho que o Carim foi muito feliz ali, assim, escolher aquela cidade como o lugar daquela história. Que cidade que era aquela? Iguatú. Iguatú. Ceará. É uma cidade de passagem, parece um Paraguai, assim, uma cidade que você fica ouvindo barulho de carro, que você ouve lambada, essas coisas, esses forrosos, assim, né? É uma loucura aquilo ali, assim. E é isso, a gente ficou lá, assim. As meninas moraram na mesma casa, eu frequentava o ponto de táxi, assim, várias vezes chegava da filmagem, assim, e o negro falava, tá livre, porque eu tava com roupa de mototáxicista, né? E foi muito bacana, porque, assim, eu tenho um... Eu acho o personagem lindo, porque o contraponto também do Aspirinas, enquanto o Ranufo vai, o João fica. E ele não vai, ele é testemunha daquela mulher, que eu acho uma atriz fabulosa, assim, admiro profundamente, fui testemunha dela nesse filme mesmo, assim, a entrega dela. E esse cara fica. E, ao mesmo tempo, não é um personagem que tem uma construção, digamos assim, americana, ele não vai, ele aparece. Eu achei isso muito legal. Como que foi a construção desse personagem em relação ao Ranufo do... Era o João, não do Celso Ely, e o Ranufo do Cinema Aspirinas? Eu acho que o João era mais João. O Ranufo tinha essa possibilidade de construir um corpo, de dar muito da minha memória também, de ser muito eu, mas você brincava ali de inventar um olhar, uma máscara, tal. O João não. Não, o João era mais... O João não me deu dinheiro. Era mais desmascarado, talvez, assim. Espera aí que todo saia. Vou te dizer uma coisa. O que foi? Tu até que ficou bonitinho com esse cabelo. Estranho, mas bonito. Eu conheci mais no Celso Ely, a gente viveu um processo bem... estranho, intenso, com a Fátima Toledo. E ali a gente meio que se apaixonou um pelo outro, um começou a admirar o trabalho do outro. Como foi a sua relação com a Emila, nesse trabalho, esse jogo? Cara... Que é lindo, porque... A gente se apaixonou. Você é um cara que ficou lá, ela foi e voltou. Eu sou apaixonado por ela até hoje. Ela, por mim, no sentido da admiração do trabalho, como colega, assim, que admira a entrega daquela pessoa, sabe? É interessante que o personagem seu, João, fica esperando ela como se fosse um bote. Ela sai, volta, ele está na cidade, ele a recepciona e abraça essa nação. É isso que eu te falei. E ele fica. Ele não vai. Eu achei o estômago ali um espaço de desafio maior naquele momento. Felipe, a gente não vai ficar sempre junto? Até quando a gente crescer? No Mutum, por exemplo, você trabalha com atores que não são, digamos, profissionais. Como que é esse tipo de relacionamento? Você tem diálogo, parceria com atores que são profissionais e não profissionais? Como que é essa relação? Eu adoro. Também não acho que... Acho também careta esse negócio de canonizar o não-ator como também crucificar o ator. Acho isso uma bobagem, assim, na verdade. Porque, assim, de repente, começa a se falar. Eu me lembro que, quando eu fiz o Aspirinas e o Cidade Baixa, eu tinha muito isso, assim, a Dira Paz foi falar com o Sérgio Machado e falou Sérgio, porra, a gente tem que aprender com os não-atores, porque aquele cara da farmácia é maravilhoso. E aí o Sérgio falou, não, pô, esse cara já faz teatro faz tempo e tal. E eu acho que é bacana essa confusão, porque, assim, a gente pode ser ator e não ator ao mesmo tempo. A gente está se inventando o tempo todo como um não-ator pode, naquele processo ali, se tornar um ator. É claro que, se você for falar de uma maneira mais complexa, o lugar de formação, o espaço de formação mesmo que o tempo lhe dá é uma outra coisa. Mas o cinema tem esse espaço aí. E a experiência com o Mutum foi de ver esses meninos se tornarem ator como meninos brincando. sacando tudo ali, entendeu? Pipoca, estoura, se parar. Estoura, pipoca, para o Felipe levantar. Estoura, pipoca, estoura. Estoura, pipoca, para o Felipe levantar. O Felipe é assim. Como que foi construir esse personagem? É um personagem muito violento. Foi difícil. Como que foi essa... Foi difícil. Foi difícil. Foi um personagem muito duro. Não sabe amar, né? Tem dificuldade... Onde você foi buscar a referência? Como que é essa construção? Eita, rapaz, aí a memória da gente é cheia de labirintos, né? A gente busca uma briga com o pai, a gente busca situações que não são idênticas, mas que o corpo lembra, né? Para mim, teve momentos duros, assim, porque, como tinha essa coisa também, a preparação da Fátima visava, junto com a Sandra, querer que os meninos acreditassem que aquele pai, de alguma maneira, era o pai, então não podia ter muita proximidade, mas eu não respeitava isso, porque eu acredito no jogo, então meio que eu dizia assim, ok, esse jogo está estabelecido, mas, pô, esse cara é meu companheiro de trabalho, né? E aí eu me lembro de um dia, que foi muito legal esse dia, que o Tiago estava fazendo uma cena, sendo empurrado por um menino, e aí ele estava chorando muito, porque era uma situação difícil. E aí a Sandra meio que me olhou assim, como se fosse a minha presença, que estivesse se incomodando, assim, falou, João Miguel, fica lá, fica lá, tal. Assim, aí eu quebrei isso, assim, aí eu cheguei e falei com... Cheguei junto com a Sandra, junto com o Tiago, falei, Tiago, o negócio é o seguinte, eu não vou te bater, tenho vontade, estou te batendo porque a gente está fazendo um filme, estou te empurrando porque a gente está fazendo um filme, e você é um personagem, não é, Sandra? E aí foi bacana, porque a Sandra falou, é, isso aqui é um jogo, isso aqui é uma brincadeira, aí eu cheguei para ele e falei, olha, é o seguinte, cara, o cara está te empurrando, você está com as costas moles, mas durece as costas. E aí pronto, deu, o cara foi para a guerra, foi feliz, entendeu? Assim, e isso me interessa. João, teve um momento aqui durante a entrevista que você falou sobre o cotidiano, o dia a dia de você estar filmando. Como é isso para o ator, o dia a dia de filmagem? Por exemplo, um longa que dura um mês, um mês e meio, como que o ator convive com o personagem e com ele, a realidade dele? Eu acho que é um mergulho vertical, principalmente quando você protagoniza um filme, ou quando você está filmando todos os dias, assim, pede uma concentração, um estar ali presente e nesse estado também, junto com a equipe também, porque a gente está descobrindo o filme ali, a partir do olhar do diretor, mas que todo dia tem uma novidade, né? Uma gincana também, assim. E essa... Eu me lembro quando eu fiz o Aspirinas, eu cheguei para o Marcelo e falei, rapaz, não vai dar para mim não esse negócio. Falei, não quero não mais, porque era de um mergulho tão profundo, assim, que eu me lembro quando eu dormia e eu sonhava, eu já tenho um sono fraco, né? Eu não tenho insônia. E aí, quando cochilava, assim, eu achava que eu estava rodando. E eu mesmo me dirigia, assim, vira para cá com o travesseiro, vira para cá agora com o travesseiro. Falei, rapaz, isso não é bom para o juízo. Mas, assim, ao mesmo tempo, falando de aspectos mais sensoriais desse primeiro filme, né, que eu fiz, assim, e aí eu me lembro que no meio dessa dúvida toda e desse prazer absurdo também, misturado com sofrimento, eu me lembro que uma hora eu ouvi o barulhinho da câmera, assim, eu falei, rapaz, eu vou gostar desse negócio. Só que mulher é mulher curiosa pra caralho. Ela olha aquele negócio ali e aí vê o quê? Vê que o leite tinha virado queijo. É, olha aqui. Esse gorgonzola pode ser o queijo do caralho que for, meu irmão. Tu pode fazer o que quiser com ele, mas esse negócio não vai ficar aqui dentro nem fodendo. João, você no estômago faz um nordestino que chega no sul, ingênuo, sem dinheiro, e esse personagem vai dentro da metrópole sofrendo os efeitos desse choque cultural. Como que foi construir esse personagem? Então... É uma comédia também? Você pensou como uma comédia? Claro, é um palhaço também. É. Eu acho que o Nonato é um palhaço. E isso me interessou muito fazer o filme pela possibilidade de colocar um palhaço num filme. e pelos aspectos tragicômicos ali também, assim, pelos aspectos, inclusive, do que o próprio Bruno fala, desses aspectos da própria caricatura do nordestino. Quer dizer, eu tô ali num limite, num lugar ali, que eu posso dosar a mão ali na caricatura e perder o humano, ou entrar num humano sem perder, perdendo a comédia, e que eu acho que responde também que, no fundo, tudo se resume no jogo e nesse espaço de colaboração, foi um personagem difícil, maravilhoso, com presentes, mas muito difícil também nesses aspectos das armadilhas que estão ali. Às vezes, assim, o espectador não vê o que a gente, como que a gente dribla, ou como que a gente, né? Mas foi também um exercício muito interessante do deslocamento também, quer dizer assim, num momento eu tinha sido convidado para fazer o Tropa de Elite, eu quase ia fazer o Tropa de Elite, e o Marco Jorge me convidou para fazer o Estômago. Eu achei o Estômago ali um espaço de desafio maior naquele momento. No Estômago, por exemplo, eu fiz uma coisa que eu nunca faço, que era de uma maneira quase Stanislavskiana, sei lá, escrever sobre o passado daquele personagem. E eu me lembro que eu, como tinha toda essa coisa psicológica, e acho que o Estômago fala de uma coisa que me interessou muito no personagem, que são esses aspectos desses códigos de poder. Ah, não, ó. Tem uma carne na panela que eu fiz no almoço, sobrou um prato. O senhor quer? Carne de panela? É, eu fiz com umas batatinhas coradinhas assim, tá boa mesmo. Traz aí, vai. Peraí. Conforme o personagem vai se estrepando, conforme ele vai se embrutecendo, a sua interpretação reflete-se não só mais nos olhares, mas no físico. Eu queria perguntar sobre a questão da expressão corporal, essa manifestação, como instrumento de recados, de emissão de uma mensagem. Eu construo, geralmente, a partir do corpo, os personagens. Não de uma maneira técnica, reta, de um jeito só, mas também com essa coisa de acreditar que o corpo é um armazenador de memória, e que isso vai se manifestando a partir do jogo, da brincadeira, e que começa, eu acho que a construção começa no corpo, assim, e sem desmerecer a palavra, que eu acho que ela tem uma função muito importante, mas a palavra é corpo, a palavra, ela vem do corpo também. Respondi a sua pergunta? Como que foi essa construção para essa, por exemplo, quando, em um determinado momento, você, o personagem, o Nonato, apanha do chefe da cela, que é uma cena forte, por causa da comida, e ali você já percebe que o Nonato, só pela expressão do corpo, que o Nonato vai se vingar. Ali você já tem uma emissão. É tipo, ele não fala nada. Essa é uma leitura minha, né? Esse tipo de coisa você percebe na vida também, né? Você está num ponto de ônibus, você vê um cara empurrando o outro, você olha para a cara do outro, olhando para o que foi, para o que empurrou, você vê, opa, esse cara vai passar-lhe a mão, né? É. Então, assim, vai escafar. é situacional, vai... é... 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 entrar na situação também. Eu precisei da violência do Babu também, e falei, vai fundo, compadre. Vai tomar no cu, paraíba! Vai tomar no cu, rapaz! Vai te fudê, rapaz! Se a pessoa não contou o que, bicho! Vai tá dando o que isso pra se ver, é! Vem, seu paraíba, é um rompado do caralho! Vem, paraíba! Vem, o caralho, porra! Dá pra te fudê, meu irmão! Faz a parada, tá maluco, rapaz! Me tem de cu do caralho! Vai tomar no cu, rapaz! Paraíba, papaz! Porra! Faz 30 anos que eu faço isso, e ainda assim eu fico nervoso. João Miguel, na verdade, é muito interessante ele. Eu acho ele uma figura tão atípica. Ele é um dos raros atores que existem, que ele consegue trazer a gira, como a gente chama, né? Ou seja, é um ator intuitivo, é um ator que parece que, quando liga a câmera, uma mágica acontece. Tem um quê de macumba aí mesmo, assim, tem uma coisa que vem, muito poderosa, uma energia muito poderosa, mas é um ator que consegue, ao mesmo tempo, ele ao mesmo tempo pensa, pensa meticulosamente tudo o que ele tá fazendo. Não é um ator que vai na louca. Acho que faz muito sentido isso que o Zé tá falando. Obrigado, Zé. É, porque eu acho que o Zé também trabalha com intuição também, muito, e ao mesmo tempo filma. Tem uma filmografia que tá se construindo, assim, o encontro da gente foi muito bonito nesse sentido, porque a gente presenciou uma parada ali, sabe, quer dizer, tinha uma coluna vertebral, mas tinha um espaço ali de descoberta total, e ele é um cara que dá liberdade total pro ator, e nesse aspecto também dá intuição com a qual ele fala que eu tenho. Então, nesse sentido, foi muito curioso, porque essas duas coisas juntas, a técnica e a macumba, o mistério, ou o que seja, quer dizer, que eu acho que é aí quando acontece a mágica na cena. Tô precisando de um psiquiatra. Assume. Cuidado, segue, viu, cara? Eu queria que você falasse desse personagem que você fez nesse filme do Belmonte, o Se Nada Mais Der Certo, que inclusive deu pra você o prêmio de melhor ator na França. Eu dei um prêmio bonito, porque fiquei muito feliz com esse prêmio. O Wilson é um personagem sem rumo, perde o pai e herda a arma do pai e fica com essa arma com ele o tempo todo e encontra dois amigos que vão fazer trapaças, porque a única solução que ele tem de sobrevivência é fazer trapaças e fica com aquela coisa da morte e acaba morrendo, quer dizer, quase como um alívio em algum momento. E eu achei muito legal emendando essa coisa do prêmio aí que me fez pensar, porque o personagem não é um protagonista. Ele é um coadjuvante com uma força muito grande, mas é um coadjuvante dentro de uma estrutura mais tradicional. O Cauã é o protagonista e eu acho que foi bonito essa ótica dos franceses, porque eu fiquei pensando muito nisso, que eu acho que... Eu ainda brinquei com o Zé. Zé, os coadjuvantes são os principais, brincando, e o Cauã está brilhante e você tem Carol Abras, que é maravilhosa nesse filme que ganhou também, o Festival do Rio ganhou, e o Cauã é maravilhoso, a Luísa, mas assim, esse aspecto que o Zé deu espaço e que o personagem existiu e que eu acho que isso como uma outra metáfora fora até da cena, da gente poder olhar também para esse aspecto do coadjuvante, a gente olhar também para esse aspecto do que está nas beiradas, do que está na periferia. No Jardim das Folhas Sagradas, outro filme, você faz homossexual. Como que é construir um personagem que geralmente as pessoas fazem de maneira caricata? Como que é buscar evitar esse tipo de modelo equivocado? Eu acho que você tem que, antes de tudo, acreditar no que o personagem te sugere. Se aquele cara é apaixonado por um homem, você tem que buscar dentro daquela situação como que ele é, como que ele ama aquele cara. E como... Foi engraçado até ter uma cena, porque quem faz o cara que eu tenho uma história, é um amante, na verdade, é um personagem pequeno também que morre, mas que ele faz parte de uma transição do personagem que é o Goldie, que faz um negro que estava vivendo no banco tal, na Salvador de hoje, que tinha uma missão espiritual que ele não cumpria e que, de repente, as coisas começaram a desandar e várias coisas acontecendo e ele tinha que fazer um terreiro. O filme fala disso. E eu faço um amante do Goldie nesse momento de transição do Goldie também, que morre do personagem principal. O ator é o Goldie. E aí, na hora da cena do beijo, foi muito... Tinha uma cena que a gente está... E o Goldie é macho pra caramba, assim. Aí a gente estava lá, o Paula morreu de rir, rapaz, nessa hora. E o Goldie foi difícil para ele, aquele momento de estar ali beijando. E aí eu... E eu... Bora, Goldie. Eu estava até me estranhando. Eu falei, pô... E aí... Incentivando ele, né? Incentivando, bicho, não tinha jeito. Avança. E o Goldie nada. E teve uma hora que eu falei, pô, Goldie, imagina a mulher aí, gostosa, bonita, a paca, a mulher mais linda do mundo que você ama sou eu, cara. Ele já gravou. Nada. Aí ele falou, João Miguel, não dá, bicho, tá difícil. Mas foi muito engraçado. Eu acho que... Eu amo esse personagem. pequenininho, adoro também, não tenho esse negócio de personagens grandes. Eu tenho muito orgulho de personagens pequenos, assim. Pequenos e marcantes, né? É, eu acho que marcante é consequência da cena que você vai fazer. Pode funcionar ou não. Cidade Baixa podia não estar naquela cena. É um estilo de vários atores, né? Você tem vários atores que muitas vezes fazem só pequenos papéis, mas procuram no personagem que são marcantes, né? Você veja, por exemplo, Michael Caine, um eterno coadjuvante. É, um ator genial. Todo mundo se lembra de Michael Caine, né? Queria te perguntar sobre a televisão. Você pertence a uma geração de atores que hoje estão brilhando no cinema brasileiro? Você, o Lázaro, o Wagner Moura, o Celton, onde a televisão parece ser não mais o grande palco, mas é mais um instrumento de uso para o ator. Vocês não estão lá dentro da televisão full time, dentro dos lares brasileiros. Como é a sua relação com a televisão? Você vê essa diferença? Você está no cinema, no teatro e um pouco na televisão. É o caso também desses nomes que eu citei. Apesar que eu acho que o Lázaro, o Celton, o Matheus, eles fizeram televisão muito mais do que eu, né? E o Wagner, no sentido assim, novela, protagonizaram e tiveram uma experiência mais mergulhada, mas com essa lógica que você está falando, de dialogar com a televisão, né? O Vaguinho está fazendo isso, montou o espetáculo dele. Agora, eu acho que a televisão é um espaço de indústria, talvez o único espaço de indústria mais consolidado dentro do trabalho do ator, no sentido de que um ator pode viver e o ator pode se capitalizar da televisão e acho que é um espaço popular, assim, que tem um poder absurdo, né? Porque você faz um... Eu fiz pequenas participações na televisão, minisséries, em programas e ainda assim eu sou reconhecido. Às vezes, eu aposto festequeira América quando fiz um projeto com a Denise que eu adorei, que foi viajar a América do Sul inteira, uma equipe de dez pessoas pela Globo, uma coisa muito legal e acho que pode ser um espaço de... Sem dúvida, é um espaço de indústria e pode ser um espaço de bons produtos dentro dessa indústria. Não tenho esse preconceito com a televisão e até faria como recentemente quase que eu faço uma novela, assim, eu acho que eu preciso de alguma maneira entender que vale a pena naquele momento fazer aquilo, assim, aquele personagem vale a pena. Eu acho que eu tenho uma... Pra mim é... Eu preciso me apaixonar pelo personagem, entendeu? E acho que a televisão é um espaço... Não surgiu isso ainda, né? Já, já surgiu. De me apaixonar? É. Na televisão? Acho que não, assim, no caso de... Mas já surgiu pequenas paixões, pequenos encontros, por exemplo, a participação na Grande Família é uma delícia. Aquilo ali é um núcleo de atores maravilhosos. Eu fiz duas vezes o mesmo personagem. É um jogo, é um espaço ali também da comédia bacana pra caramba. Você chega lá e brinca com... E dialoga com aqueles atores maravilhosos, Pedro Cardoso, Marieta, Nanini. Essa coisa do intuitivo e da vertigem diante do público. São coisas que, já nessa altura da sua carreira, são cada vez mais aprofundadas ou elas vão se moldando e deixando de... São ocupadas por outras emoções? Não, acho que ainda existe uma... uma vontade de encontrar o público, de dialogar com isso. Acho que essa procura toda que eu estava falando que vai da rua, que vai do próprio encontro com o diretor, que no fundo é pra resultar esse encontro com o espectador, seja no cinema, seja no teatro. e isso me interessa e até hoje é vertiginoso. Eu me lembro que há duas semanas eu estava falando com a Olivia, que trabalha na produção do Só, que me deu uma sensação que eu falei, porra, faz 30 anos que eu faço isso e ainda assim eu fico nervoso. Não sei o que eu estou... Essa sensação ainda continua mais maturada, óbvio, assim, mas sem ser tão vertiginosa quanto antes, mas ainda isso me faz me fazer pergunta, isso me faz me querer procurar, entendeu? Pra fazer o vinho, o sujeito maçaroca a uva, bem maçaroca de mesmo, deixa fermentando, faz o gás e aí pega a barba e joga nos tunelos de madeira de fazer pinga assim. Agora, só a barba sem a pinga. Por isso que eu vi com essas coisas de sentir cheiro, né? Porque é o seguinte, ele fica um ano e meio ali naquele barril, com o cheiro todo fechadinho lá dentro. Então, quando nós abrimos a garrafa, vê aquele cheiro de... vê aquele cheiro de frô, vê aquele cheiro de uva, vê aquele cheiro de mato, vê aquele cheiro de madeira, vê até um cheiro de bundum, de animal, de bicho mesmo. Tem uns vinhos que tem cheiro de cachorro molhado. Cachorro molhado. João Miguel, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Aqui na nossa sala de cinema, foi um prazer. E também os nossos convidados, Bruno Nondei, Le Brasil, Alviz Camozzi e a Débora Oni. Até o nosso próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho